Olha aqui, mamãe, você pode gravar o Gustavo, por favor? Por favor. Você quer gravar um vídeo pra ele? Sim. Ah, então tá. Você tem certeza? Sim. Então tá, então a mãe vai gravar, tá bom? Tá bom. Então tá. Gustavo, posso falar só o seu nome, Gustavo? Pode ser? Olha aqui, ô Gustavo, você pode ajudar minha mãe no canal lá dela? O cara tá tentando fazer exercício aqui, acertar os altíssimos. Por causa disso, você precisa fazer isso. Mas, por causa? Não, você precisa. Aqui, mas você? Eu tô no primeiro ano, vê. Mas eu já tenho um... Eu sou o meu nome, é N. Castanha. Aí? Meu nome... Não, meu nome já foi. Ó, eu tô... Desculpa aí, tá. Olha aqui. Meu... Meu... Meus anos são... É sete anos, olha aqui. Eu tô... Pois eu tinha seis anos, tô morando com a comparação agora. Só tem sete anos, eu tô muito mais quente. Mas... Tchau.